Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos entender um conceito novo na astrobiologia, e um conceito que está mudando muita coisa. O conceito é o seguinte, o roxo é o novo verde. E o que quer dizer isso? É isso que nós vamos tentar entender agora. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, vai até hoje, isso mesmo, hoje, sexta-feira, 19 de abril de 2024, as matrículas para a pós-graduação de Geologia Planetária do Space Today. Então, vá lá agora em academyspace.com.br e se matricule. São poucas horas para você vir estudar, são 18 meses estudando a fundo os detalhes do Sistema Solar, planetas, formação do Sistema Solar, Lua, cometas, tudo, tudo isso. E essa é uma das áreas mais interessantes agora, por quê? São muitas sondas espaciais, são muitos rovers em Marte, e nós vamos ter até 2030 aí o retorno do ser humano para a Lua, assim a gente espera. Tudo isso é o quê? Geologia Planetária. Então, vem estudar, que você não vai se arrepender. Vou deixar o link aí, lembrando que até hoje, sexta-feira, dia 19 de abril, 11h59, a sua matrícula para a pós-graduação reconhecida pelo MEC, aulas online, encontros também online, ao vivo, para tirar dúvida, para dar novas aulas para vocês. Então, vamos lá agora, academyspace.com.br. Estou esperando todos. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje vamos falar de um conceito novíssimo dentro da astrobiologia. É o seguinte, né? O verde, com certeza, é a cor mais associada à fotossíntese na Terra. Isso se deve ao pigmento, né? A clorofila, que é verde. Isso mesmo. No entanto, se você encontrar um planeta semelhante com a Terra, orbitando outra estrela, a situação pode ser bastante diferente. É possível, por exemplo, que nesses planetas, as bactérias utilizem radiação infravermelha para fazer a fotossíntese. Isso mesmo. E por que elas podem usar isso? Porque a gente descobre hoje muito planeta orbitando estrelas vermelhas, anãs vermelhas. E essas anãs vermelhas, elas emitem uma grande quantidade de radiação infravermelha. Essas bactérias, então, ao contrário das bactérias que a gente encontra aqui na Terra, contém pigmentos que não são esverdeados, mas sim são roxos. E é por isso que a gente pode, então, começar a procurar por vida nos chamados mundos roxos. E esses mundos roxos, eles podem ser, no futuro, detectados por telescópios. Olha só que legal. Muito bem. Foi escrito, acabou de ser escrito um artigo pela Lígia Fonseca Coelho, é uma portuguesa que trabalha lá no Instituto Carl Sagan, e o artigo dela é O Roxo é o Novo Verde. Isso mesmo. E esse estudo aí destaca justamente a versatilidade de ambientes extraterrestres. O pessoal lá, a Lígia e os seus pesquisadores, eles falaram que até o momento 5.500 exoplanetas foram descobertos, 30 deles são parecidos com a Terra, e no futuro os grandes telescópios podem detectar bioassinaturas nesses planetas. Muito bem. O que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram 20 amostras de bactérias roxas, de enxofres e de ambientes que tinham uma variação grande ali da quantidade de enxofre. Diferentes ambientes, como águas rasas, fontes hidrotermais no fundo do mar, entre outros. Essas bactérias, elas exibem uma gama de cores, incluindo amarelo, laranja, marrom, vermelho, isso devido aos pigmentos que estão relacionados ao ambiente que elas estão ali. Essas bactérias, agora que é muito importante, elas utilizam, olha só, fotossíntese, sistemas de fotossíntese mais simples. E esses sistemas de fotossíntese, eles absorvem a luz infravermelha, mas eles não produzem oxigênio. Olha só que interessante. Olha só que interessante. E eles podem ter sido, provavelmente, muito abundantes aqui no que a gente chama da terra primitiva, antes do advento da fotossíntese. Chegar lá no começo da terra, o sol era diferente, a terra era diferente, a terra não tinha tanto oxigênio assim, então, essas bactérias poderiam estar absorvendo essa luz infravermelha e gerando uma fotossíntese muito mais simplificada. E isso é o que seria normal de se encontrar em estrelas vermelhas mais frias, aí ao redor da nossa galáxia. Os pesquisadores, eles mediram biopigmentos e as impressões digitais de luz das bactérias roxas e criaram modelos de planetas semelhantes à terra com condições variadas. Qual que era o objetivo deles? Era saber se essas bactérias roxas, elas poderiam produzir elementos que fossem detectados como bioassinatura. E em uma série de ambientes simulados, tanto as bactérias roxas úmidas quanto as secas produziram bioassinaturas intensamente coloridas. Isso quer dizer que os telescópios teriam a capacidade de detectar. Se as bactérias roxas estiverem prosperando na superfície de uma terra congelada, ou de um mundo oceânico, ou de uma terra bola de neve, como a gente chama, orbitando uma estrela fria, a gente teria a capacidade de detectar. Isso quer dizer o quê? Com esse trabalho, é possível agora desenvolver o equipamento que vai fazer esse tipo de detecção. E aí é muito legal, porque a gente fala do pálido ponto azul, né? E agora pode ser que a gente tenha que procurar o pálido ponto roxo. Isso mesmo. Então, essa que é a ideia aí que os pesquisadores estão falando. Isso aí está revolucionando, tá? Está revolucionando a astrobiologia atualmente. Esse artigo aí escrito por essa pesquisadora. Porque isso acaba aumentando o leque, mostra que talvez a gente esteja, passou nesse tempo todo procurando vida no lugar errado, e tem até a parte da cultural, né? Quando a gente fala em vida alienígena, são seresinhos verdes, né? Os ETs são verdinhos e tudo mais, mas pode ser que não. Pode ser que eles sejam roxos ao invés de verdes. Essas estrelas aí e esses planetas, eles podem estar na mesma condição que a Terra estava lá no início da sua vida. Ou seja, com uma radiação infravermelha muito intensa chegando no planeta, você teria, então, a produção, né? A bactéria seria roxa. Olha só que interessante, tá? E isso, né, quer dizer, aumenta até o leque de onde se procurar a vida. Você pode procurar a vida em mundos que tenham características parecidas com a Terra, fazendo fotossíntese, verde e tudo mais. Só que agora você pode procurar também nesses outros tipos de mundo. Porque se você encontrar essa bioassinatura que esses pesquisadores mapearam e modelaram, você descobre ali uma bactéria roxa e aí você teria descoberto vida no universo. É muito legal, isso é muito legal como as coisas vão avançando, muito legal como as ideias vão surgindo e como os pesquisadores aí vão bolando tudo isso, os modelos, todas as teorias, para que a gente possa, então, tentar encontrar a famigerada vida aí no universo. Então, fica aí a pergunta para todos vocês. Será que o roxo é realmente o novo verde? Responda aí nos comentários, beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico Compartilha, Favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!